E aí pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, nossa eu falei muito muito rápido Hoje estamos aqui para a nossa batalha de bonecos, eu tô aqui com meu amigão Carlos Oi pessoal, beleza? E hoje os temas são boneco do Coringa, boneco da Arlequina E no final do vídeo não se esquece de votar qual o seu boneco favorito E por enquanto eu vou aqui no meu sorteador, vamos ver qual boneco vai sair para mim Se vai ser o boneco do Coringa, se vai ser o boneco da Arlequina, a boneca A boneca, eu não sei, eu queria o Coringa, porque o Coringa é o Coringa né galera, mas vamos lá Eu quero o Coringa, tu vai pegar a Arlequina Sai, sai, 3, 2, 1 e... Ah não, ah não galera Então eu vou construir a boneca da Arlequina, o meu amigo Carlos vai construir o boneco do Coringa E aí a gente vai pegar os materiais, os itens, os blocos Quando a gente pegar todos os materiais, todos os itens e todos os blocos, a gente volta com o vídeo E beleza galera, acabei de voltar aqui Pegamos todos os itens necessários E ó, pelo visto, o Carlos já queimou a largada Ah não tem, comigo aqui é... É, tá bom, então vai lá, aposte na sua velocidade que eu aposto na minha beleza O meu vai ficar muito mais bonito Tá, vou ter que fazer aqui... O meu pode ficar mais bonito, o meu vai ficar mais legal Eita, como é que eu vou mexer no Wordedit se eu não tô vendo o chat? Aí deu certo, Natan, peraí, vamos lá Daqui pra cá tem 5 itens Aí o comando desse bloco é barra barra sete cento e cinquenta e nove Opa, Natan, meu Deus Hoje eu tô falhando, hein, desculpa galera Barra barra sete cento e cinquenta e nove É difícil que tem o Wordedit, mas eu não vou usar porque eu sou humilde Ah, hum, o Wordedit nessa série é livre Se você quiser usar, você... Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein, eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai 1, 2, 3, 4, 5 E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários E é isso, agora continue com o vídeo Eu uso, se você não quiser usar, você não usa Mas eu sempre prefiro usar porque... É noob, não sabe conseguir roupa Fica muito melhor Ah, é? Eu sou noob e já construí muito mais rápido que você Tá, preciso fazer também essa blusa Porque é bem difícil fazer a roupa dela, hein Vamos lá Acho que tá bom, acho que tá bom, vai Vamos ver quem vai fazer o melhor, hein Vamos ver, hein, duvida, hein, que o senhor fique melhor Tá, ó, vamos lá Barra barra 7, 35, 2 pontos 14 Ó, pra você que não tá entendendo nada Aquele é o sapato dela A perna, a perna, o short A blusa, que tem a parte branca e a parte vermelha Só que eu vou ter que separar Pera aí 35, 15 Daqui pra cá, 35, 15 Vou ter que separar Vocês vão ver, vai ficar muito, muito legal E não se esquece de deixar aquele like, se inscrever Ativar o sininho e dar aquela passada também Nas redes sociais que vai ajudar Ah, é, tem também o canal do Carlos Que é o primeiro link aí da descrição Se você quer conhecer o canal do Carlos Que é um canal muito bonito, muito legal E eu recomendo, é só clicar no primeiro link aí da descrição Tá, pera aí, calma Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Que eu errei Ó, porque galera A Arlequina, ela usa um casaco Ela usa essa blusa branca com vermelho E usa um casaco Metade azul, metade vermelho Não vai ter como eu fazer esse casaco Porque iria ficar Que isso, Carlos? Carlos? Oi? Você não acha que você exagerou um pouquinho na perna dele, não? Eita, acho que... Eita Exagerou só um pouquinho, assim Só um pouquinho, só um pouquinho Meu Deus Tá, ó Aí agora, a gente veio aqui Meu Deus, esse Carlos, ele não vai ganhar admin Nem ferramos Não vai Você não vai ganhar admin É tudo com quando eu já edite Ah, você não vai ganhar admin Nem ferrando Mano, você fez muito grande a calça dele Parecia, sei lá, velho Muito grande Nem sei o que parecia, galera Tá Ó Aqui tá a roupa da minha Arlequina Agora eu vou fazer a cabeça A cabeça eu sempre faço padrão Por quê? Porque é meio difícil fazer cabelo de menino, né? Concorda ou discorda? Concordo Não, discorda É meio difícil fazer cabelo de menino Fala a verdade Não, não Não é tão fácil como fazer um cabelo de menino Ah é, galera E foi em cabelo também Eu tô aqui com meu bonézinho Comenta se você gosta do Natan com boné Ou do Natan sem boné Eu prefiro Ah, não sei Não sei Eu gosto do boné também Fazia muito tempo que eu não usava boné, galera Meu Deus Muito tempo mesmo Ó E como de costume Eu gosto de fazer Kawaii 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 Meu Deus É 35 4 Vamos lá Ó Barra 7 35 2 4 Daqui pra cá Barra Barra 7 35 4 A gente tá esquecendo O da parte principal E aí Você já assistiu algum filme da DC? Carlos Eu já assisti Já assisti o filme do Esquadrão Suicida Ah, Esquadrão Suicida Ah, Entendi Olha Eu já assisti também Esse filme de Esquadrão Suicida Inclusive eu gostei Até que gostei Eu achei um pouco Eu tive um pouquinho de medo Mas eu gostei dele também Eu já assisti Não, Eu nunca assisti Eu nunca assisti o filme do Coringa Você já assistiu? O novo do Coringa? O novo do Coringa O novo do Coringa Ah, É muito da hora Ah, Eu nunca assisti o novo do Coringa Então Não posso falar nada É Olha Eu já tô quase terminando, hein Eu já tô quase terminando, hein Se eu fosse você Eu ia acelerar a cabeça aí Um, dois, três Ah, Pô Eu iria me acelerar um pouquinho Se eu fosse você Tá, Vamos fazer Vamos Ai, Meu Deus Tá, Vou fazer o cabelo dela Assim Aí, Assim Ó, Ficou bom, hein Não, Peraí Ficou estranho aqui Boa 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 Ó, Fiz o cabelo dela aqui Aí, Agora Eu só preciso pesquisar na internet Porque eu me esqueci Não pode Não, Vou pesquisar na internet sim Qual lado do cabelo dela é azul Claro E qual lado do cabelo dela é rosa Deixa eu pesquisar aqui na internet Ó, Eu te digo aqui, ó Aqui é azul Tá E aqui é vermelho Ah, Obrigado, Obrigado, Obrigado É, Realmente, Realmente Ele tava certo Eu tô vendo aqui nas imagens da internet O Nem tava aberto o meu Google aqui Pra olhar como é Ah, Aqui, Galera Ó, A mecha da direita Ela é azul Então, Vamos fazer uma mecha azul Nela Nela Assim 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 E o da esquerda Eu vou fazer de rosa Mas é um pouco vermelho Mas se eu fizer vermelho Vai misturar com tudo Então é melhor fazer rosa mesmo Vamos fazer rosa Assim Rosa, Rosa, Rosa Ó, O meu Eu já terminei, hein O meu eu já terminei Vou deixar assim por enquanto É Mas vamos continuar aquele papo Que a gente tava falando Então Eu nunca assisti o filme do Coringa Eu nunca assisti o novo filme da Arlequina Mas Se tem Se tem Se tem um filme da Da série da De si Que eu tô muito Um filme não É uma série Que eu tô muito, muito viciado É Flash Já assistiu? Eu já Já assisti tudo Mano Se você nunca assistiu Flash Eu recomendo Tem na Netflix Deve ter aí também no YouTube Por aí Só você pesquisar Deve ter Alguém daí já deve ter feito Mano Muito Muito Top Tem o Flash Tem o Flash reverso Tem o Zoom Aparece todo mundo Aparece todo mundo É muito, muito top Eu curti muito E eu recomendo demais Pra vocês assistirem Flash Mas ó Aqui ficou o resultado final Da minha Arlequina Mas agora Eu vou dar um cortezinho E eu volto Com os nossos bonecos E boneca Prontos Quando os nossos bonecos E boneca Estiverem prontos A gente volta com o vídeo Já voltou Então galera Finalizamos aqui Nossas construções Eu fiz a boneca Da Arlequina O Carlos fez O boneco do Coringa Não se esquece Ah Com certeza Com certeza Tá mais bonita Você Você não pode ser influenciado Pelo Carlos Você tem que votar Qual você achou Mais bonito Se você achou Mais bonito O meu Se você achou Mais bonito Do Coringa Fala Fala nos comentários Boneca do Coringa Se você achou Mais bonito Da Arlequina Fala nos comentários Boneca da Arlequina Então vamos mostrar Aqui o resultado final Em 3, 2, 1 E é isso aí Olha só Olha só Como ficou Eu sei que a minha webcam Vai atrapalhar um pouco Pra vocês conseguirem verem Então vou mostrar Mais ou menos assim Aqui ficou A Arlequina Legalzinha Ficou bem parecido Com a de verdade Olha só Ficou muito parecido Eita Que eu esqueci De um pequeno detalhe Meu Deus Não pode Não pode Eu Eu Ela Ela vai ficar careca Ela vai ficar Ela vai ficar Ela é careca Ela é careca Não, não Então você vai mudar o meu Não, não, não Não, não Ah Galera Eu vou deixar ela careca Então A culpa é toda Do Carlos Ela vai ficar careca Mano Meu Deus Meu Deus Que eu já fiz Beleza Beleza Vai ter volta Viu Carlinhos Vai ter volta Ah, então Então quero ver Então E aqui E aqui Aqui ficou A presente A presente A presente A presente Eu sou coringa Meu Deus do céu Sai Sai pra lá Coringa Tô me enxando Ó Aqui ó Esse coringa Tá com coronga Esse coringa Tá com coronga Esse aqui O coringa Ele é cheio dos ouro Aqui tá os ouro dele Ah, entendi Ah, sabe Que o cabelo dela Também é feito de ouro? É Vou puxar esses cabelos Não, não, não Nem venha Então aqui é o coringa É o resultado final Do Carlos Vamos ver como ficou Ficou com aquelas calçonas Bem grandonas Meu Deus O coringa Só tem perna Também Meu Deus Ó Ficou aqui também Bem grande A jaqueta dele E aqui também É o cabelo dele Bem massa Então é isso aí Você precisa votar Qual você preferiu Se é o coringa Se é a arlequina E eu não quero influenciar Não de vocês Mas se eu fosse vocês Eu ia votar nesse aí Nesse aí Esse aí mesmo Esse aí ficou mais bonito Vocês não acham não? Vou botar uma plaquinha aqui Só te liga O que eu vou escrever Ah, não quero nem ver Mas é isso aí Não se esquece Deixando aquele like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Que é muito importante Segue também Nas redes sociais Que é Underline Nataluz Underline Tanto no meu Instagram Tanto no meu TikTok É Underline Nataluz Underline E vamos ver O que ele escreveu Nesse aqui Não, não O seu não é melhor Então é isso aí Não se esquece De me dar aquela passada No canal do Carlos Um beijinho Para as meninas Um abraço Para os meninos Ou Um beijinho Para os meninos Um abraço Para as meninas E Falou Tchau galera Tchau 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 Tchau